Ah, meu coração, pão do que, aí, bebezão, vem essa aqui agora, ó, e essa aqui é de calcinha, vem, 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 Pera aí, essa aqui de ferro, prendessa de fitinha, agora sim, mora, vai com pão, vai com o nosso, vai para aqui, ah, meu coração, meu coração, olha a diferença desse que peixe assim né e a diferença do texto que é de grandão pois é eu coloquei essa e aí coloquei essa em cima e coloquei essa embaixo aí ficou bom bom então boa noite pessoal do youtube